Olá pessoal, acabamos de anunciar que São Paulo vai começar a aplicação da terceira dose da vacina a partir do próximo dia 6 de setembro. Aqui ao meu lado a doutora Regiane de Paula, que é a coordenadora do Programa Estadual de Imunização em São Paulo e também João Gabardo, que é o nosso coordenador executivo do Comitê Científico. Começando por você, Gabardo, a importância dessa decisão na aplicação da terceira dose para pessoas com mais idade, pessoas acima de 60 anos, a partir do dia 6 de setembro. Governador, a vida real tem mostrado que as pessoas, principalmente aquelas com faixas etárias mais elevadas, depois de seis meses de vacinado, independente da vacina que tomaram, tem uma queda na imunidade. Então, há uma indicação de uma dose adicional, e eu repito, independente de qual foi a vacina utilizada inicialmente, deve fazer uma dose adicional para garantir a manutenção da imunidade por mais tempo. Doutora Regiane, nós vamos começar a vacinar a partir do dia 6 de setembro, pessoas com 90 anos, 80 anos e seguindo até 60 anos, nessa ordem decrescente, 90, 90 até 80, 80, 70, depois de 70 a 60 anos. Correto, governador. Essa estratégia que o Plano Estadual de Imunização vai utilizar com 645 municípios, dando a eles, inclusive, a possibilidade de, no seu território, estabelecer como isso será feito, com muito cuidado, para levar a proteção a toda a população do Estado de São Paulo. São Paulo, prosseguindo com velocidade no seu programa de vacinação para proteger vidas. Legenda Adriana Zanotto